Eu achei aquele escritor admirável, é uma coisa extraordinária. Li outros trechos dele, inclusive nessa antologia tinha alguns trechos também de Bras Cubas. Como li outros que tinha nessa antologia? Porque não era muito fácil encontrar livros de Machado de Assis, que estavam esgotadas. Só aquelas no seco que você encontrava aquelas lições de Garnier, que algumas eu tenho. Aí nessa ocasião começou a ser publicada as obras completas dele pela editora Jackson. E eu comprei tudo, fui comprando, comprando, tem aí até hoje. Você vê, Machado era um camarada que através dos personagens dele, quando ele escreve na primeira pessoa, ou através dos personagens dele, ele faz referência ou citação de muitos escritores. Não só que era uma paixão dele, como ele também influenciava na obra dele. Ninguém está, todo mundo está sujeito a influência. Só que o problema é assimilar essa influência e transfigurá-la, fazê-la ao seu modo. Todo mundo faz isso. Mas o Machado tem alguns escritores que eram da preferência dele, que às vezes citam no livro, nos prefácios do livro dele. E que, evidentemente, eu li também, né? Ele cita Paul, ele cita Diderot, ele cita Pascal, a Bíblia ele cita permanentemente, ele cita Swift, ele cita Dickens, essa gente toda, ele vai ler o número de pedidos dele, especialmente nas crônicas dele. O número de escritores, de livros, de políticos que ele cita é imenso, é muito grande. Mas você vê bem, em três ou quatro contos, o Paul explorou todas as situações que são exploradas hoje no romance policial ou na novela policial. Primeiro, o crime, o crime é no quarto hermeticamente fechado. Está lá o morto, está a arma, ou não está a arma, e cadê o assassino? Esse é um tour de forças que, até hoje, os romancistas policiais, cada um procura fazer coisas diferentes, mas que é o tom de peito dos romancistas, dos novelistas, dos contistas policiais. E esse primeiro conto dele, chama O Tuplo Assassinato da Rua Morte. E ele tem um outro conto também, que é, bom, o escaravelho de ouro já não é propiamente policial, mas é uma história de busca do tesouro, que também é muito interessante, que, inclusive, ele dá início ali a essa ciência moderna que é dos códigos secretos, da decifração dos códigos secretos, em que ele tornou-se um especialista. Essa ciência de cifrar códigos secretos nasceu com ele. Nasceu com ele. O Swift, do Guilherme, viaja a Guilherme. Aquilo é um monumento, porque o Guilherme é conhecido, inclusive, por desenhos animados daquele gigante, lá no país de Lilliput. Depois tem a viagem a Bob de Nagy, Bob de Nagy, e várias outras viagens, filho e filho. Mas aquele livro é uma sátira terrível, terrível. Ele faz uma crítica política ao sistema legal, a tudo dos ingleses daquela época. Arrasadora, arrasadora.